Agora é ROC Prefeito 13. Perda total. A empresa vai fechar. 500 trabalhadores vão perder seus empregos. Fornecedores vão ficar sem receber. O comércio da cidade vai sofrer. A situação é grave demais. Um filme que a gente já viu muitas vezes. Onde todos só viam um problema, um jovem advogado enxergou uma solução ousada e criativa. Era quase impossível. Mas Jorge e Roque, junto com os trabalhadores, criou um plano de recuperação. Eles assumiram o compromisso de resolver. A empresa passou a ser controlada pelos próprios trabalhadores. Abriram um processo programado de falência. Ganharam tempo para respirar e trabalhar. Conseguiram abrir novos mercados, no Brasil, no exterior. Voltaram a pagar os direitos trabalhistas. Hoje a Nova Esmar exporta para 55 países e tem entre seus clientes a rigorosa marinha americana. Roque ajudou a salvar uma empresa, manter empregos e preservar a economia de uma cidade. Esse é um caso de sucesso real que está aí para todo mundo ver. Roque é o cara que chega, trabalha e resolve. O Polo Tecnológico é um hub para os jovens aprenderem a fazer o seu próprio negócio. A exemplo da experiência de sucesso do Recife, teremos um espaço com toda a infraestrutura, equipamentos e profissionais experientes para treinar e capacitar os nossos jovens em alta tecnologia. Todo jovem sonha grande. Para alguns, o que falta é apoio e oportunidade. O Polo Tecnológico vai dar um impulso para eles voarem alto. Talento? Eles têm. Vontade? Com certeza também. Vamos semear e deixar brotar um futuro promissor para cada um deles. Roque Prefeito 13.